Boa noite. Nesta noite de Natal, dirijo-me a você e a todo o povo brasileiro para transmitir mensagem de renovada esperança. O ano que está terminando trouxe imensos desafios. Assumi, definitivamente, a presidência da República há pouco mais de 100 dias. Tenho trabalhado dia e noite para fazer as reformas necessárias para que o país saia dessa crise e volte a crescer. O Brasil está em pressa. E eu também. Nesses poucos meses do nosso governo, muito já foi feito. Com os esforços que fizemos, a inflação caiu e voltou a ficar dentro da meta. O que vai colocar um freio na carestia que você sente no supermercado. Aprovamos a lei que bota ordem nos gastos públicos pelos próximos 20 anos. E a lei que moraliza e dá transparência à administração das estatais. Estamos começando a reforma da Previdência para que sua sagrada aposentadoria esteja garantida agora e no futuro. Aprovamos na Câmara a reforma do ensino médio que estava parada há via anos. Ampliamos em mais de 8 bilhões de reais o orçamento da saúde. A área para a qual não pouparei recursos. Mudamos a Constituição para mudar o Brasil. Tudo isso, volto a lembrar, em poucos meses. Tenho a perfeita consciência dos problemas do país e da missão que me foi dada. Os brasileiros pagam muitos impostos e pouco recebem em troca. Meu desafio é desburocratizar o Estado e melhorar a qualidade da administração pública. É o que chamo de democracia da eficiência. 2017 será o ano em que derrotaremos a crise. Os juros estão caindo e cairão ainda mais. Os empresários voltarão a investir e vamos recuperar os empregos perdidos. Precisamos crescer. Trabalhamos para voltar a crescer. Vamos crescer. Desta vez, um crescimento sustentável e responsável. Estamos mudando as estruturas do nosso país. É um desafio complexo e árduo, mas indispensável a ser vencido por todos nós. Que nos deixemos, portanto, guiar pelas virtudes da temperança e da solidariedade. E pelo entendimento de que na humildade do diálogo e na coragem da ação, construiremos juntos o caminho para fazer o futuro. A verdade virá. O Brasil, repito, está no caminho certo. O próximo Natal será muito melhor que este. Quero encerrar esta minha mensagem prestando homenagem a um grande brasileiro que nos deixou recentemente. O cardeal Dom Paulo Ivaristo Arnes. A esperança foi seu lema. A coragem, a sua marca. Coragem e sentimento de esperança não me faltarão. Chegaremos em 2018 preparados e fortes para avançar ainda mais. Peço a você que acredite no Brasil. Desejo um feliz Natal. E o seu gesto de amizade e de fraternidade nesta noite se estenda por todo o ano novo. Vamos juntos reconstruir o nosso país. Muito obrigado a todos. Boa noite, Brasil.